Boa noite a todos. A atividade dessa noite tem por título A Loucura e o Pai. E teremos hoje Ariel Bogostigol, psicanalista, membro da MP e da MP, e Veridiana Marúcio, também psicanalista, membro da MP e da MP, que vamos falar sobre esse tema. Antes, eu gostaria de lembrá-los e convidá-los mais uma vez para se inscreverem nas Jornadas Pai Versões, que vão acontecer em outubro, no dia 20 e 21 de outubro, e que terá como convidado Pierre Nauvaux, psicanalista, membro da ICF, da MP, psicanalista em Paris, que tem um trabalho bastante interessante, um trabalho clínico bastante interessante. Então, essas jornadas terão caráter clínico, que eu acho que vale a pena a gente participar. Eu acho que vai contribuir muito para a nossa formação, principalmente clínica. Então, convido a todos a fazerem as suas inscrições, e rápido, para garantirem suas vagas. E também queria convidar vocês para a atividade da semana que vem, que será Violência e a Mulher no Brasil. Nós vamos receber aqui a doutora Luísa Eluf, advogada criminal, procuradora de Justiça de São Paulo, foi procuradora, aposentada, e integrou o Ministério Público de São Paulo. E quem vai comentar, debater, é Patrícia Badari, que participa do Observatório da FAPOL, que se chama Violência às Mulheres na América Latina. Então, convido a todos a estarem presentes na quarta-feira que vem. Então, vamos retomar aqui nossos trabalhos de hoje. Eu vou passar a palavra à Viridiana Marúcio, que vai iniciar. Obrigada, Cíntia. Agradeço o convite. Então, a Cíntia pediu para que eu trabalhasse a loucura e o pai na vertente da esquizofrenia, articulando com as nossas jornadas sobre as pai-versões. Em um antigo texto de 1946, Lacan escreve a seguinte frase, não se torna louco quem quer. Ele a deixa gravada na parede do Hospital de Paris, onde realizava suas primeiras práticas, extraindo dela a ironia que descobria na esquizofrenia. Em contraposição a essa afirmação, vemos Lacan concluir em uma carta a Vancem, de 1978, todo mundo é louco, ou seja, delirante. O que percebemos com essa afirmação é a ironia do próprio Lacan. É um momento de mudança, onde, como nos lembra Graciela Brodsky, no texto que está publicado em opção lacaniana, online, A Loucura Nossa de Cada Dia, não se trata mais de Lacan em relação a Freud, e sim de Lacan em relação a ele mesmo. Podemos pensar, então, em um trajeto de leitura entre essas duas afirmações, em que se diferencia, já no final do século recentemente passado, a clínica descontinuista da primeira parte do ensino de Lacan, feita de sim ou não, psicose ou neurose, e a última clínica, cujo paradigma está centrado nas psicoses ordinárias, continuista, em que as categorias são mais fluidas e as soluções são quase tão variadas quanto os sujeitos. O fim condutor para esta apresentação sobre o pai e a loucura será a esquizofrenia, como paradigma de soluções variadas, mais ao modo da última clínica, enquanto que a paranoia seria o modelo da primeira. A loucura do primeiro ao último Lacan. Gostaria de recordar o contexto da primeira afirmação de Lacan e tentar traçar um elo que possa esclarecer esse caminho. Podemos abordar a relação entre a função paterna e a loucura como uma conexão causal, como também podemos abordar a questão a partir da loucura do pai ou da função que não mais funciona. Em 1946, como sabemos, o que tínhamos bem estabelecido era a teoria organicista da loucura e Lacan, ao contrário, vem afirmar que existe uma causalidade psíquica. Além disso, aponta para algo especialmente importante, que é a discordância primordial entre o eu e o ser. A loucura encontrou aí sua estrutura fundamental e mais geral. Esta seria, então, uma loucura fundamental para todo ser falante. Seria a junção mais íntima do sentimento de vida do sujeito perturbada. A teoria dos anos 50 vai, então, se ordenar a partir de uma teoria da instância imaginária que se institui a partir dessa loucura fundamental, constituindo um eu de modo reflexivo, ou seja, paranoico. A seguir, no seminário 3 e no texto de uma questão preliminar, aí em 55 e 56, Lacan produz um deslocamento do campo imaginário da identificação para dar peso ao simbólico. A fórmula não se torna louco quem quer vem ocupar um lugar na clínica das classificações relacionadas à estrutura. A psicose não resulta de uma decisão. Como estrutura clínica e não como inventário de meros sintomas e comportamentos observáveis, estabelecemos que a psicose está delimitada a partir do conceito de forclusão do nome do pai. Uma vez estabelecida essa correlação, abre-se, já nos anos 50, os modos de compensação dessa falta. A presença de fenômenos elementares, transtornos de linguagem, a predominância do imaginário e as identificações massivas são manifestações clínicas da verversão. P0, F0. 3. O sintoma generalizado. Já no início dos anos 70, temos uma outra perspectiva parapsicose, com uma nova definição de sua constituição, livre do formalismo estruturalista e apoiada na topologia dos nós. Em seu seminário RSI, 74-75, a hipótese principal de Lacan é de que os três registros podem se inodar de maneira borumiana, podem ter em si mesmo uma maneira de mudamento borumiano. Lacan toma então Joyce como paradigma dizendo que na psicose o nó não se enoda de modo borumiano e é preciso um remendo, algo que venha a sanar essa falha, ou seja, maneiras compensatórias. Já em seu seminário O Sintoma que se segue ao RSI, sua tese maior destacada por Jacques é a de que inclusive na neurose todos os registros estão soltos sendo necessário um enodamento por um quarto elemento em todos os casos e esse enodamento se chama Sintoma com TH. Como consequência desse trabalho de Lacan sobre Joyce temos uma transformação do conceito de inconsciente e de final de análise. Desse momento do ensino de Lacan orientado pelo real é extraída a tese de uma loucura generalizada que retoma o tema de uma perturbação na junção entre o eu e o ser. Fundamento geral da loucura como uma constituição do eu como sempre um pouco delirante. Todos os nossos discursos não passam de defesas contra o real colocadas por Miller em clínica irônica o que promove consequências importantes para a clínica. A paranoia era a psicose de referência no primeiro tempo de ensino de Lacan. Na segunda orientação o que melhor nos permite entender essa defesa contra o real é a esquizofrenia para quem todo o simbólico é real. Isso significa que os sujeitos esquizofrênicos não utilizam os semblantes do discurso e que existe portanto uma conexão direta da linguagem e do corpo. O declínio da função paterna permite ver que a psicose é muito mais frequente do que se pensava que o nome do pai é bastante ineficaz na maioria dos casos e que os sujeitos inventam soluções que não são necessariamente o nome do pai para domesticar o gozo. Conos nos lembra Graciela Brods que no seu livro Loucuras Discretas essas soluções podem ser bastante estáveis se arranjando muito bem com sintomas ocasionais no que rompe com a ideia descontinuista da clínica estruturalista a favor de uma clínica da continuidade onde não é mais tão fácil colocar alguém de um lado ou do outro. Quarto a esquizofrenia e a faclusão generalizada Segundo Millet se o grande outro existe podemos resolver pelo sim ou pelo não mas quando o grande outro não existe não se está simplesmente no sim ou no não se está portanto no mais ou menos ou seja trata-se de uma clínica não estruturalista da gradação em Acachou Millet responde a pergunta que lhe foi feita a propósito da continuidade entre a neurose e a psicose a qual ele responde que não e que a questão seria mais de uma gradação no interior do grande capítulo das psicoses é uma perspectiva então pragmática da psicose ordinária e as consequências clínicas para a prática cotidiana se deduzem daí a psicose é um conceito amplo que não esgota em absoluto as formas clínicas das psicoses psiquiátricas temos psicóticos sem fenômenos elementares sem delírio sem errância etc normais até demais o que a mulher chama de supernormalidade ou seja são até adaptados demais o último ensino passa assim a busca de resolver problemas que não apareciam como problemas anteriormente passamos da proeminência do conceito de função paterna responsável pelo sim ou não psicose para de sintoma com TH particular com a regulação singular de gozo não é mais o nome do pai que regula o gozo e sim o sintoma o que temos é a clínica do não todo porque a solução de um não vale para outro o grande outro do paranóico é o grande outro que existe até demais e na neurose o grande outro não existe por isso o neurótico quer fazer existir e o paranóico diminuiuia a consistência e o esquizofrênico por sua vez se distancia não supõe saber no grande outro o que é um problema para a transferência a transferência de gozo na esquizofrenia em direção aos semblantes não ocorre e a realidade e a vida se apresentam desprovidas de qualquer ilusão mas também sem objetivos e interesses os discursos são então vividos como ocos sem fundamentos aqui é uma citação do Zenoni num texto que se chama Pancel à esquizofrenia ou Joddy Texar à esquizofrenia hoje cadernos de psicologia clínica o grande outro do esquizofrênico é a própria linguagem e o que ele vem revelar é a falta de fundamento e de consistência dessa dimensão é como se essa dimensão não fosse operante ou como se sua inexistência fosse desnudada para ele o grande outro é uma dimensão vazia de valor a esquizofrenia evidencia aquilo que a neurose desconhece aí então a ironia mais ou menos feroz a relação do esquizofrênico com o outro com o social e com a vida em geral é a denúncia de sua falsidade e de sua vacuidade ele experimenta a estrutura da inexistência do que constitui a realidade feita de artifícios de usos e convenções se o corpo não recebe de um discurso um funcionamento unificado e regido pelo princípio do prazer ele aparece ao mesmo tempo como destacado do sujeito não habitado e como submetido a uma significantização desperta dos órgãos fora de unidade corporal no registro do semblante do imaginário ou das identificações o corpo aparece como exterior ao sujeito ou como algo autônomo e sem vida enquanto que no registro do real ele é idêntico à carne não separado de seu ser de gozo a dificuldade é de se separar das diversas formas de dejeto que encarnam esse ser e a necessidade ao mesmo tempo de se separar ou de extrair para os meios reais por meios reais o gozo que vão até a automutilação e testemunham dessa imanência do gozo no registro do real de sua forclusão também peguei o exemplo do homem dos lobos quando é necessário um enema para a extração do gozo automutilação a retirada desse gozo da imanência do gozo no registro do real e por último uma clínica pragmática não é o caso hoje de entrar no detalhe da fenomenologia mas uma breve consideração que pode nos orientar a partir da clínica da esquizofrenia o que a esquizofrenia pode nos trazer hoje pode nos ensinar segundo Zenoni pensar a esquizofrenia hoje comporta primeiramente a restituí-la no campo desses diversos avatares da libido que são as doenças da condição do ser humano de onde a neurose e a paranoia foram as primeiras formas exploradas Freud considerava os delírios dos sujeitos psicóticos como tentativas de cura como a fantasia para a neurose os delírios permitem velar uma parte do real para o esquizofrênico existe uma dificuldade suplementar pois não há fantasia e também não há constituição de um delírio e é por isso nos lembra que ele é em seu curso a clínica lacaniana de 82 que ele tenta se conectar a um outro corpo enquanto simbólico de substituição como um tratamento possível do real o tratamento se orienta em encontrar as conexões do simbólico e do corpo alternativas aquelas que se conectam diretamente com os órgãos que incluem uma mediação imaginária ou seja obter outras localizações da libido que possam fazer funcionar um ponto de basta de limite que não sejam as passagens ao ato favorecer um deslocamento da separação em direção a uma prática que seja mais da ordem do semblante entretanto segundo Marielle Mbouz na conferência que está na revista Bitácora que ela fez no Equador em todo o último período do ensino de Lacan se enfatiza o papel do sintoma também para a neurose na medida em que há um enfraquecimento do poder estruturante do fantasma portanto uma dissociação entre o gozo do corpo e o amor ao outro o que se verifica é o tratamento do que ela chama de marca posto que não é mais o pai o responsável pelo gozo pulsional este grande outro do nome que se fazia parceiro do gozo do sujeito do fantasma que dava o seu lugar fálico no corpo está ausente ou desaparecendo no seminário 6 Lacan refere que um ponto de loucura é quando se perde o suporte do fantasma que o fantasma é um suporte e que sem esse suporte se está louco o que implica a perda da articulação do desejo e do gozo são vários modos aos quais Lacan situa a perda do suporte do fantasma ou seja não somente quando não há um fantasma constituído isso seria uma forma de demonstrar que todo mundo é louco a eclosão na neurose também tem a ver com a irrupção de um gozo e com a dificuldade em circunscrevê-lo e nesse sentido não há tanta diferença entre a psicose e a neurose percebemos a afinidade do esquizofrênico e dos autistas com as máquinas computadores tablet, celulares videogames toda uma possibilidade de conexões que podem permitir que eles se conectem via uma outra lógica não a do sentido não a do discurso assim frente a soluções singulares dos sujeitos esquizofrênicos poderemos quase predizer o sucesso da obtenção da saúde para todos de fato a queda do pai simbólico e dos ideais deixou seu lugar aos mercados dos corpos simbólicos de substituição vemos o quanto progride a Apple por exemplo com aplicativos de medidas e predições das leituras do corpo aconselhando a respirar tempos e tempos e a se levantar durante o dia medindo também os batimentos cardíacos esse aplicativo da Apple eles estão desenvolvendo uma maneira de poder perceber quando o sujeito vai ter um infarto ou quando o batimento cai de olho que não está normal ele vai acionar diretamente o SAMU e o SAMU vai chegar na casa da pessoa totalmente interessante pensar essa parceria que pode ser feito pelo psizofrênico a esse corpo simbólico os gadgets considerar que o sujeito psicótico sofre da falta de um operador da amarração simbólica imaginária e real que seria o nome do pai ou considerar que esse operador não faz mais do que estar no lugar de um nó que falta estruturamente não nos direciona para a mesma perspectiva terapêutica São Zenoni dizendo na mesma citação não é o operador que falta e sim o próprio nó que estruturalmente é faltante ele não se amarra sozinho no segundo caso é possível apostar em outros operadores que podem fazer suplência como o nome do pai a um nó estruturalmente faltoso a prática deve se orientar sobre as modalidades de seu tratamento fora do discurso que o próprio sujeito produz e se submete ao mesmo tempo ainda segundo Zenoni essas formas de tratamento orientadas pelo sujeito podem nos inspirar e nos guiar no acompanhamento que os oferecemos notemos que essa acentuação da dimensão pragmática da prática analítica correlata da versão da esquizofrenia da psicose tem consequências para a clínica de forma geral e concluímos ainda segundo Zenoni que a pai versão aparece ser somente um caso ainda que seja o mais frequente de uma função mais geral ela é somente uma das versões do laço é na ponta do gol não absorvido pelo significante que não se esgota no ideal na identificação na lei que reside o que faz para cada um sua irredutível diferença obrigada obrigada Veli faça a palavra diretamente a Daniel agradeço também o convite do conselho eu vou retomar os contos que foram tratados pela Viviane eu sonhei que eu ia fazer uma conferência matêmica e topológica eu contei com algumas pessoas que vai tentar fazer isso o colega ele falou duvido que consiga fazer uma conferência matêmica e topológica consiga fazer uma conferência com uma certa economia de palavras tentando tirar um pouco da gordura das palavras e ficar com esquemas eu fiz uma coisa um pouco híbrida da lista tentando juntar um pouco matemas e alguns elementos topológicos com um palavreado nós podemos periodizar a obra de Lacan de variados módulos uma das formas é periodizar periodização que predomina imaginário simbólico real ou um momento que é uma equivalência entre os registros podemos periodizar com a primeira e segunda clínica a clínica estrutural versus polvogiana clínica do real nós também podemos periodizar sua posição em relação à psicose tomar um período que tem a neurose como paradigma depois a psicose como paradigma o momento que o paradigma é Schroeder o momento que o paradigma é Joyce a psicose na primeira na segunda clínica como também o paradigma percorreu eu decidi então nessa conferência ele eu disse a questão da psicose em relação às várias versões do pai que Lacan apresenta na sua obra vamos dizer são suas pais versões e não podemos dizer que sejam inteiramente harmônicas entre si ao invés de tratar então da relação pai-loucura que é o termo mais amplo eu vou tratar da relação entre as versões do pai e a psicose existem então podemos tomar vários períodos eu peguei cinco versões do pai Lacan todos os outros são formas de ler o pai ter o pai os cinco momentos evidentemente isso é um pouco arbitrário dá para outros momentos ali mas estou colocando cinco momentos que aparece nas versões do pai a questão da metáfora paterna da incumplertude do outro a pluralização do nome do pai o pai como sintoma o pai como aquele que pode tomar uma mulher como causa de seu desejo então assim em relação à metáfora paterna é nos anos 50 a causalidade simbólica a causalidade simbólica se impõe sobre a causalidade psíquica das imagens que é com o que Lacan trabalhou durante a década de 30 no artigo desde os casos da paranoia no caso Emê como também no artigo fundamental que é sobre os complexos familiares que vai colocar as imagens nos anos 50 ele vai saindo dessa causalidade das imagens para uma causalidade simbólica na perspectiva simbólica a função paterna é essencial para segurar o ponto de apoio do sujeito atrás da imagens então há um significante que permitiria assegurar a ordem simbólica pai seria de alguma forma parecido com Deus como uma referência última o outro do outro e exerceria uma função universal inscrito no campo do outro o nome do pai seria uma instância pacificadora que permite ordenar um universo de sentido sobre o qual se ordena um mundo instalando vínculos entre significantes e significados pontos de junção a ideia aqui do pai a ideia do pai morto bota em tabu que deixa marcas significantes e a função paterna é pensada nesse momento como uma experiência metafórica próxima nós temos aí instituída nesse período nos anos 57 e 58 Lacan chega a formulação final da fórmula da metáfora paterna isso vai sendo construído ao longo do tempo ganha uma formalização no seminário 3 não há uma formalização disso só vai aparecer escrito a questão preliminar e ele vai tentar trazer essa função paterna através da ideia de uma metáfora que é um elemento de substituição significante e nesse momento ele vai fazer uma redução do complexo de ético e de castração a um processo metafórico então se vocês veem a fórmula essa fórmula famosa o nome do pai incidindo sobre o desejo da mãe o desejo da mãe é obscuro para o sujeito sobre um enigma um x o nome do pai incidindo sobre o desejo da mãe permite a inscrição do sujeito no lugar do outro e um acesso a significação fábrica essa operação metafórica de substituição do desejo da mãe tem como resultado uma inscrição do sujeito e simultaneamente um acesso a significação fábrica que é o resultado final a sobfala o resultado da metáfora paterna que o nome do pai se escreve a mãe fica interditada ocupa o lugar do grande outro cai no esquecimento enquanto o falo é dado como significado ao sujeito é a operação metafórica então o sujeito tem acesso a significação fábrica o nome do pai aqui aparece como lugar da lei aquele que proíbe o incesto e a proibição do incesto é universal como a linguagem e isso torna essa operação torna o sujeito apto a se inscrever nos discursos que constituem os laços sociais essa forma da metáfora é aquilo que permite que os discursos se inscrevam em discursos de alguma forma é a condição isso vai ser formalizado depois do discurso do mestre essa metáfora ela tem uma vertente significante uma vertente vinculada ao gozo por um lado então ela ordena o acesso ao simbólico ao trabalho significante e simultaneamente ela tem um efeito sobre o gozo na medida que ela produz o gozo a possibilidade do gozo esse nome do pai não se apoia em nada justificável só no pai morto mas graças a isso ao pai morto e a essa operação se instalam os pontos de basta e se assegura a significação a ideia que aparece inicialmente em relação a metáfora ao nome do pai é como se ele fosse um outro completo não centrado numa falta um outro completo próximo é a operação do nome do pai que vai permitir essa vai trabalhar que essa constituição essa junção de um elemento que é o triângulo imaginário que está do lado esquerdo a mãe para o criança vinculado ao pai vinculado a essa parte inferior que está o pai esse elemento permite que se estabeleça então esse esquema que junta por um lado pai mãe criança e fado próximo esse esquema é uma reprodução daquele outro esquema nós temos aqui a junção de dois triângulos o triângulo simbólico na parte inferior o triângulo imaginário na parte superior e diz que esse pai está em um vértice inferior esse pai na relação com a criança e com a mãe ele permite que se estabeleça lá em cima o fi que é a significação fábrica então a operação do pai produz como efeito como efeito um acesso a significação fábrica isso ao mesmo tempo é um esquema que permite a sustentação do campo de realidade é um esquema lá no EG que chama campo de realidade aqui no conceito de real lacaniano mas vamos dizer a operação do nome do pai sobre a mãe e a criança com a produção da significação fábrica que permite a estruturação da realidade para cada sujeito na situação numa situação de forclusão do nome do pai que é isso que é estipulado então desde 1958 e a psicose está determinada pela forclusão do nome do pai e não de um significante qualquer essa é uma tese que é assentada desde 1958 e podemos dizer e aí vamos ter algumas discussões em torno de alguns elementos da primeira conferência e que isso é notido até o final não há uma modificação do ponto de vista da teoria da associação entre a psicose e a forclusão do nome do pai nesse primeiro momento para Lacan a psicose é uma lesão no campo do outro falta então um significante que não está recalcado mas for incluído que é um significante que garante a inserção do sujeito no simbólico na situação da forclusão retomando então a fórmula anterior da metáfora na medida que não há o nome do pai nome do pai sobre a mãe aquele desejo da mãe e o x e o sujeito ficam colados na segunda parte não tem nome do pai essa operação não corre não corre uma cola desejo da mãe e o sujeito sem mediação e se defronta com o desejo do grande outro experimentado como uma vontade de gozo sem limite próximo quando ocorre a forclusão ou a forclusão do nome do pai nós temos então uma situação em que há uma quebra uma perda da experiência da realidade há uma modificação dessa experiência nós temos então nessa questão preliminar a todo tratamento possível uma descrição magistral de todos os fenômenos de vários fenômenos que ocorrem na situação que for consiva então aquele quadrado todo se transforma a partir do desencarnamento da psicose que há a ocorrência de uma série de fenômenos da linguagem fenômenos corporais no final desse processo há um desmantelamento uma desorganização daquela estrutura e Lacan apresenta aqui um quadro que é ao final da psicose de Schreber a modificação que ocorre naquele quadrado que juntos os dois triângulos imaginaram esse modo a aparição então de uma série de fenômenos que alguns autores separam em fenômenos vinculados a fizeram fizeram a não descrição da função fábrica e colocam de outro lado aquilo que decode do P0 do fato de não haver o P como um elemento zero então na ausência do nome do par tem um efeito sobre a significação fábrica e ao mesmo tempo sobre elementos que estão ordenados pelo nome do par por exemplo toda a questão do discurso então se separa em alguns locais nas psicoses os fenômenos vinculados a P0 e a F0 se você pegar a psicose ordinária uma parte da psicose ordinária tem uma intervenção da GDV cora quando ela tenta no certo momento estabelecer os fenômenos que poderiam ser vinculados diretamente a P0 P0 e fenômenos vinculados à ausência da significação fábrica de qualquer forma faço o próximo fenômenos P0 que estão no momento do desencadeamento da psicose nós vamos encontrar transtornos de linguagem delírios alucinações alguns vão escrever isso como vinculados a P0 outros fenômenos ligados à experiência corporal a experiência do gozo nesse momento não temos ainda esse termo mas aparecem como fenômenos ligados a alucinações celestéticas o gozo transsexualista fenômenos hipocondríacos então o nome do pai ele mantém de alguma forma o ordenamento significante junto com uma regulação da satisfação do gozo no momento que há forcruzão há uma desregulação significante da bateria e há uma desregulação da experiência do gozo as duas coisas do ponto de vista dos fenômenos de linguagem enfim podemos pegar os fenômenos da esquizofrenia os fenômenos da desagregação os fenômenos do neologismo enfim as vozes que falam tem vários fenômenos como também os fenômenos corporais há uma riqueza enorme na fenomenologia das psicótese do ponto de vista então dessa primeira apresentação todo esse sistema então ele se desarticula na vertente significante e da satisfação do gozo até conseguir ganhar uma nova estabilização a partir uma estabilização a partir do que é chamado a metáfora delirante que no lugar da metáfora paterna tenta produzir um certo arranjo para o sujeito continuar de alguma forma inscrito no mundo então no lugar da metáfora paterna nós temos uma metáfora delirante evidentemente esse é um dos destinos dessas psicoses nem sempre as saídas são schrebelianas aliás não é o que a gente mais vê as psicoses saídas schrebelianas mas também encontramos várias saídas schrebelianas com uma reconstrução do mundo e com o estabelecimento de um elemento metafórico no caso da metáfora delirante ser a mulher de Deus que reorganiza novamente o campo da realidade próxima do ponto de vista da clínica diferencial nós podemos dizer que no campo das psicoses enfim a forclusão enfim isso se mantém numa clínica diferencial podendo produzir a esquizofrenia paranoia ou a melancolia ou o quadro bipolar são as psicoses vamos dizer que Freud trabalha Freud trabalha também com a confusão alucinatória com a amência mais importante esquizofrenia paranoia melancolia ou a PMD ele trabalha melancolia e a mania numa pequena clínica diferencial todos têm a forclusão mas há diferenças na forma de incidência da forclusão e nas consequências da forclusão então na esquizofrenia tem esse elemento que a forclusão produz uma dispersão do significante isso é o exemplo clínico mais importante que talvez seja a desagregação que se encontra nessa esquizofrenia uma dispersão do significante uma desorganização de todo o sistema com fenômenos de significação alterada fenômenos de criação ideológica fórmula que se repete enfim uma série de elementos vinculados a essa dispersão modificação do estatuto do significante e ao mesmo tempo com fenômenos de retorno no real próximo na paranoia há uma pequena diferença aqui alguns autores trabalham com essa noção de que há uma a partir da forclusão não ocorre a dispersão mas uma certa retenção uma fixação no paranoico a um significante que ele fica amarrado então ao invés da dispersão ocorre uma fixidez uma retenção que é chamada o barulho alemão o barulho alemão o barulho alemão o barulho alemão é uma retenção ele fica grudado ele fica de alguma forma retido no significante que não ocorre a dispersão e isso dá uma diferença na clínica da paranoia próximo e na melancolia também diante da diante da forclusão aqui nos desencadeamentos dos broncólicos alguma coisa que está ocupando o ideal para o sujeito o ideal do eu é um dos desencadeamentos que perde alguma coisa de muito importante havendo a forclusão ao invés de fazer o trabalho de luto normal ele o fato de perder esse ideal ele se depara com um elemento que é forcluído não consegue fazer a operação do luto habitual e ocorre com fenômenos ligados ao eu ligados a significação a falta de inscrição fácema e fenômenos corporais a hemopagia original a identificação do sujeito com objeto perdido então dá uma outra fenomenologia para cada uma dessas psicoses o mesmo elemento estrutural ocorrido dá origem a fenômenos um pouco diferentes e evoluções também um pouco diferentes bom então a primeira versão do pai vinculada à metáfora paterna o segundo então vinculada à incompletude do outro então nessa primeira versão temos um outro completo pai aparece como uma figura universal quando se caminha por uma noção da incompletude do outro isso é trabalhado por Lacan em alguns seminários um trafo do desejo nas formações do inconsciente no desejo de sua interpretação e que ele vai notar que esse outro não é completo não é um lugar total da verdade não é um lugar total da lei que tem um buraco no campo do outro que há não há uma garantia da verdade o outro é um lugar da falta e ele deixa de ser a garantia e nesse caso a verdade só se pode bem dizer quando muda também a noção vai saindo desse outro da questão preliminar para o outro que pertence ao grafo do desejo próximo então utilizando o grafo do desejo nós podemos dizer que nesse primeiro andar esse é o primeiro andar do grafo que não tem um pouco de intimidade qualquer um de intimidade nós temos aí uma situação que o sujeito tem a intenção de dar o significado o cabecinho o arco o S tem a intenção de significar essa intenção de significar é atravessada por uma bateria significante e o elemento que permite que não fique uma conversa inteiramente maluca são os pontos que o sujeito se dirige ao código para terminar a mensagem e aparece em S.A S.A ele termina a mensagem então esse andar do grafo podemos dizer nesse andar é a significação fálica ocorre aqui esse primeiro andar significação fálica está regida pela função paterna está inscrita em A então a função paterna está inscrita em A um grande outro ela que permite essa operação de dar uma ligação significante significado ela dá um ponto de capitão e aqui nós podemos ver esse primeiro momento da função paterna próximo a questão a questão é que o grafo não fica apenas nesse primeiro andar bacana em que introduzir um segundo andar aqui eu tenho uma passagem próxima em que aparece o grafo do desejo completo em que vocês veem acima desse primeiro piso a parte superior uma parte está ligada a esse S de abarrado S de abarrado aparece então o lacan lá em cima do lado esquerdo S de abarrado e Jules Sance e Rosum então esse segundo andar traz dois elementos novos que é o fato de não ser uma bateria completa tem uma falta no simbólico é o S de abarrado e ao mesmo tempo traz a noção nova do gozo então se no primeiro andar nós temos uma função paterna se exercendo aqui nós vamos ter com o grafo completo uma outra forma de exercer a função paterna que não é mais só vinculada a uma coisa fechada mas ao fato de que há um buraco no simbólico então quando a gente pega os dois grafos o grafo pelos dois andares nós vamos ver então que não é só uma questão como no primeiro andar que é só uma questão do significante mas que todo esse aparato tem a ver com o significante e com o gozo simultaneamente então podemos dizer que o sintoma por exemplo ele tem não só uma metáfora não está só na ordem do significante mas ele também tem uma parte do gozo na parte superior e além disso esse outro elemento novo tem o grafo que existe um significante que falta no outro que se escreve S de abarrado então podemos dizer que a partir dessa noção temos duas modalidades do grande outro uma modalidade do grande outro no primeiro andar que é a garantia da verdade da mensagem o nome do pai até esta alma verdade na mensagem e no segundo andar temos um novo matema do nome do pai podemos reequiparar o S de abarrado a um novo matema do nome do pai na medida em que a ordem simbólica está sustentada num buraco e não numa completude os fenômenos produzem efeito no nível significante no nível da satisfação no nível do gozo esse elemento pode deixar esse elemento então produz uma mudança na concepção do nome do pai não é a garantia de uma verdade transsubjetiva senão unicamente garantia da palavra do sujeito ele produz uma regulação do simbólico com o real ele não é mais um ângulo Lacan vai dizer que o padre o pai da horda primitiva que foi morto ele instala a lei mas não deixa nenhuma mensagem e a herança dele não reside no seu todo poder mas reside na castração ele transmite a sua castração é o que permite unir o desejo além o gozo só pode ser alcançado por uma renúncia ao gozo e aparece então a noção de um pai castrado próximo então a terceira versão dos nomes do pai o nome do pai é a pluralização dos nomes do pai então o nome do pai deixa de ser a chave da consistência do outro o fato de ter uma incompletude do outro é o que traz a noção de uma pluralização dos nomes do pai também é o momento que a introdução do objeto há podemos dizer que o nome do pai assegura a inclusão do falo no objeto sua conexão com a linguagem em todo momento nós vamos ter a operação do pai tendendo juntar significante e satisfação ele passa a ser uma função não universal mas particular de cada sujeito não garante a universalidade mas aonde ele se impõe é o gozo e dá lugar a diversidade subjetiva a metáfora paterna produz a perda do objeto há e laça o sujeito da linguagem instala o falo simbólico o significante do gozo e o que se tem que fazer como homem e mulher instala o falo imaginário o pai cria do nada sustenta a nominação e está encarregado de sustentar o universo da linguagem sua pluralização rompe com toda a possibilidade da metalinguagem cuja garantia poderia ser ele mesmo ele proporciona um princípio de resposta a questão da iância no outro torna possível uma coordenação entre linguagem e gozo próximo pode deixar o modelo além disso com a sua pluralização é possível também destacar todas as situações não localizações do gozo então se o pai localiza na ausência a forclusão a toda uma situação de deslocalização do gozo e do ponto de vista do tratamento começa a haver uma tentativa de localizar esse gozo deslocalizado como se esse gozo não submetido inteiramente ao registro fábrico não simbolizado ele poderia ser circunscrito na operação analítica então isso também produz a partir da pluralização dos nomes do pai produz também uma modificação no tratamento possível que não é só mexer com o significante mas tentar localizar circunscrever de alguma forma o gozo é porque o nome do pai exatamente torna possível uma articulação entre a linguagem e o gozo do ponto de vista daquilo que ele vai trazer nessa época em relação à psicose ele vai trabalhar alguns fenômenos da psicose por exemplo a perda do intervalo entre o discurso entre S1 e S2 a ocorrência das holofrases das holofrases que pedem abertura dialética é como se houvesse um discurso uma solidificação entre S1 e S2 não houvesse intervalo e isso acabasse com a representação do sujeito e vai tentar fazer uma física diferencial dizendo por exemplo que o relatório está esmagado pelo objeto paramônico tomocoso do lugar do outro esquizofrênico tem que se localizar sem ajuda de nenhum discurso estabelecido de qualquer forma essa pluralização permite pensar que podem ocorrer várias formas de junção entre o significante e a satisfação próximo nenhuma doutrina sistemática foi apresentada então por Lacan desde o seminário desde o escrito a questão preliminar até o sintoma nós não temos mais nenhum escrito vamos dizer doutrinário que tem tudo concatenado o sintoma esse seminário ele vai tratar de uma solução particular de um sujeito em relação a questão da psicose que é a questão do Joyce ele vai tomar perspectiva então polvomiana próximo o que vai tomar então a possibilidade não de ler como matema mas de ler como um nó vai tomar um nó como a possibilidade de um língua simbólico imaginário e real são três formas do nome do pai tem várias possibilidades vai trabalhar com essa ideia dos laços tem várias possibilidades do laço o nó polvomiano é uma forma disso próximo o nó polvomiano na neurose ele está nenhuma situação humana é feita polvomianamente todas as situações o ser humano tem um lapso e é reparado aqui na neurose pelo nome do pai ou pelo édipo o avalismo ciclo ele chama isso de várias formas próximo e vai estabelecer formas de amarração no caso do Joyce que é pelo édipo então o nó polvomiano não se encontra na condição humana na condição humana isso está rompido tem um elemento que é o nome do pai que articula esse elemento e ele vai pegar o caso do Joyce mostrando que nele é uma outra operação que ocorre uma operação com sintoma que é equivalente ao nome do pai então equivalente ao nome do pai na neurose em Joyce há um sintoma ou um ego ou ele como autor que permite amarrar isso que se desamarraria se ele não tivesse feito o sintoma como fez que é uma modificação profunda da relação dele com a linguagem próximo bom então essa solução solução polvomiana isso que está sendo colocado uma possibilidade de estabelecer em si vários vários nós há uma discordância que de qualquer forma são formas de fazer um nó que estão fora da forma da forma pelo nome do pai então no nome do pai isso pertence à neurose na ausência do nome do pai há uma das formas é fazer o ego é fazer o sintoma mas continuamos tendo formas de amarração pelo nome do pai na última versão do pai que é o pai perversamente orientado nós caminhamos já então ao longo do tempo o pai como sintoma o pai deixa de ser universal o pai deixa de ser o ideal e saímos da perspectiva do pai morto ao pai vivo considerado em função da causa sensual que ele instala e instaura numa representação do campo significante essa frase de Lacan tem direito ao respeito se não ao amor do pai perversamente orientado se faz de uma mulher o objeto a que causa o seu desejo é uma passagem de um pai da lei universal para um pai que toma uma mulher como causa do seu desejo vamos dizer bastante antes de sair de uma versão idealizada universal uma coisa bastante pequenininha tomar uma mulher como causa do seu desejo então não se define mais pela transmissão do falo da castração mas por oferecer uma solução um semblante para uma versão do objeto a nós temos aí coincidindo a época da forcursão generalizada nós podemos colocar aqui há vários tipos de forcursão todos deliram mas há uma diferença entre a forcursão generalizada e a forcursão do nome do pai a forcursão generalizada se escreve matematicamente como o abarrado o abarrado é o que marca que é uma forcursão generalizada a forcursão generalizada de novo não é idêntica à forcursão da psicose eu acho que seja importante distinguir a forcursão generalizada de uma forcursão específica que é aquilo que caracteriza a psicose todos deliram mas nem todos são psicóticos essa perspectiva que vai trazer também toda uma discussão sobre a questão da psicose ordinária também as várias formas de amarração no sentido de uma plasticidade da amarração mas novamente do meu ponto de vista isso não tira a questão da forcursão específica da psicose Bom Ariel muito obrigada por sua intervenção antes de passar a palavra eu gostaria de colocar uma questão para a Ariel e a Miridiana para a gente iniciar o debate eu vou partir de um comentário da Miridiana onde ela diz que com o deprime no nome do pai vimos que a loucura é mais comum do que se pensava e que encontramos soluções que não são os nomes do pai então gostaria de saber de vocês se vocês acham que é possível considerar essas soluções como pai-versões ou se as pai-versões não recobrem todas essas soluções Bom, passo a palavra Romulo Minha questão minhas questões vão para a Miridiana porque você encerrou sua fala Miridiana que eu acho de uma maneira muito interessante conversa com essa pergunta da Cíntia quando você fala dos gadgets essa possibilidade do psicótico utilizar os gadgets para fazer esse corpo simbólico do esquizofrênico a pergunta da Cíntia está incluído isso? quer dizer quando a gente encontra um sujeito esquizofrênico que através de um gadget principalmente internet ele produz isso aí é uma possibilidade de amarração e de circunscrição desse gozo que não fica mais totalmente a deriva a gente pode dizer que isso faz função de pai isso faz sintoma com TH como o Joyce produziu inventou uma maneira de lidar com essa linguagem que ao mesmo tempo que ele quis quebrar a linguagem totalmente ele fez essa linguagem uma forma de amarrar o que estava desamarrado então se a gente pode pensar que além de nos depararmos com a foroclusão generalizada como efeito da Austosson nem não como efeito da Ferwerfund e aí sim específico com a foroclusão do nome do pai se a gente poderia pensar que as tecnologias as tecnociências que hoje avançam se a gente poderia pensar que daí podemos tirar novas versões do pai e que também aí a gente talvez possa subdividir essas versões do pai a partir dessas tecnociências no sentido do real simbólico imaginário você concorda com isso mas não vou perder tempo antes de passar a palavra porque eu tenho algumas você diz todo simbólico é real isso é um ponto de partida na esquizofrenia um ponto de partida na esquizofrenia orientador mas como você fez a referência ao nó de Joyce e o esse problema que a gente encontra do seminário 22 no 23 que o Lacan trabalhava o novo romiano de 3 e quando ele vai trabalhar Joyce ele fala tem um defeito porque está solto o simbólico e o real estão entrelaçados daí tem uma perspectiva que a gente pode abrir para perguntar se no caso do Joyce não é exatamente esse entrelaçamento do simbólico com o real que mostra ali onde a foraclusão do nome do pai ocorreu onde o simbólico não se separou totalmente do real e aí sim um defeito no nome que para o neurótico não se trata de defeito porque o neurótico faz a amarração borromeana mas partindo dos três registros separados boa noite ocorreu o seguinte pensar no pai perversamente ou perversamente orientado esse pai que no seminário 22 então no RSI Lacan diz como você bem mostrou que é aquele que pode fazer de uma mulher a causa de seu desejo é um pai portanto se é um pai ele produziu um filho nessa mulher causa de desejo que tipo como mais ou menos não é um pai perversamente orientado perversamente orientado que faz de uma mulher causa de seu desejo digamos que este pai tenha produzido um filho se é pai é porque tem filho né haveria incidência aí do nome do pai neste sujeito que toma uma mulher como causa de seu desejo ou não que tipo de elucubração a gente pode fazer em relação ao filho que viria ou adivinia desse pai adversamente orientado de novo é um pouco chocante na verdade essa frase a gente faz uma alucubração gigantesca em torno do pai para chegar a um certo truísmo pai só merece o respeito do amor se toma a mulher como a causa do objeto do seu desejo sai de uma ideia universalizante da função paterna para um pai que consegue de alguma forma articular e transmitir para o seu filho uma forma de lidar com o objeto ele é perversamente orientado porque toda relação a partir da forma da sexuação o homem se dirige ao objeto fetiche da mulher então é sempre perversamente orientado é um ponto fetiche então nós temos aí uma passagem de uma função universal a função nome do pai para como isso se encarna de algum direito numa família papai e mamãe e uma coisa pública ou como parece família ou que a mulher é bem constituída para discutir o que é quando é ou o pai e tal como isso apareceria mas aqui nós temos uma passagem do pai morto para o pai vivo então o pai morto é a função simbólica o pai vivo aquele que pode transmitir para o filho o que ele faz com a mulher como ele faz com a causa do seu desejo transmite a possibilidade de lidar com a causa transmite para o filho uma possibilidade de lidar com a causa do seu desejo então eu diria que nós temos aqui uma passagem de uma função universal para o exercício particular de um pai transmitido para seu filho agora é claro que aqui está em jogo a função nome do pai porque ela é estruturante no sentido que ela que permite a entrada no discurso constituído ela que é a condição para que ocorra os discursos o discurso do mestre todos os discursos estão baseados no fato que a operação metafórica que um significante remete a outro isso produz efeitos de significação então é como se nós estivéssemos pegando versões do pai mais universais como uma função para a encarnação disso no pai em particular e ele pode transmitir isso como lidar com a causa do seu desejo como ele pode lidar com o objeto causa do seu desejo no sentido a função se mantém e se encarna num pai vivo nesse sentido portanto no máximo fora-clusão generalizada mas a fora-clusão generalizada de novo fora-clusão generalizada é o fato que na constituição do sujeito há um isso que foi colocado pelo Romo no momento de um recalque primordial há uma rejeição de um primeiro significante é estruturante vamos dizer é uma fora-clusão estruturante alguma coisa tem que ficar fora para que se constitua um mundo psíquico para que se constitua o aparelho essa fora-clusão estruturante todos estamos todos somos mas de novo a não é igual a fora-clusão do nome do pai do senhor então todos temos uma fora-clusão generalizada estamos submetidos nesse sentido só deixa eu entrar a conversa um pouco nesse sentido da fora-clusão generalizada quando você retoma consequência da ostóxia tem uma outra maneira de pensar que aí eu retomei um pouco desses textos da grafela que eu estava lendo quando ela diz assim se o psicótico foclui o nome do pai portanto o gozo fálico a neurose também foclui e o que ela foclui é o gozo suplementar dentre eles o gozo feminino ou seja a partir de um universal que é todo mundo é louco está colocado para cada um a sua maneira de se orientar de fazer essa amarração eu acho complicado quando você traz é uma questão mesmo pensar o nó de três como um defeito e algo que possa vir fazer a suplência no caso de Joyce enquanto depois Lacan vai dizer os três nós para todos estão soltos como é que a gente atribui a Joyce o defeito para todos ele diz para todos e aí a questão que o Zeroni retoma estou trazendo dessas situações para a gente pensar o Zeroni retoma ele diz o seguinte é diferente pensar que há um operador que falta ou se há um nó estruturamente faltoso se você pega a primeira perspectiva a gente está ainda na rabeira da primeira clínica se você passa para a segunda perspectiva aí fica mais difícil saber quem está de um lado e quem está de outro isso não significa que a gente vai varrer toda a primeira clínica e dizer que não há conclusão porque os efeitos estão aí inclusive a psicose ordinária é a prova disso a gente só vai pensar a psicose ordinária porque ainda estamos falando em psicose senão falaríamos de uma categoria só e de gradações para uma categoria só estamos falando de duas categorias e aí que é interessante pensar porque a gente faz toda essa discussão e estamos pensando no conceito de perversão a inversão perversão quebrado e esse termo exige muita prudência do meu ponto de vista porque falar em perversão hoje exigiria retomar toda uma clínica que não aparece e a cada vez que se fala desperta um certo horror como é que você vai descrever em algum por exemplo ler SART quem consegue ler SART do começo ao fim apesar de que a gente sabe que talvez a gente seja um grande obsessivo mortificado mas ali está exposto uma grande outra seriedade isso provoca um horror como é que Lacan faz para passar do conceito de uma estrutura delimitada também pela castração portanto direcionando o amor ao pai para uma generalização desse conceito essa é uma questão que eu coloco para vocês assim de a gente pensar nós temos Rômulo novamente Carmen e Cássia só sobre a questão dessa frase que eu acho que ela tem que ser ela é complexa a frase o pai só tem direito ao amor é respeito não se a gente pensar de uma forma mais ampla eu acho que você trouxe um ponto que por onde a gente tem que pensar essa frase e não no sentido da família papai, mamãe e filhinho que é talvez justamente o matema dessa exuação onde aquela diferença que Maria Helena trabalhou aqui conosco esse pai do gozo é o pai inteiro é o pai que sabe ele é um pai que vai causar estrada ele não vai merecer amor e respeito é um pai que tem que apontar o objeto como você falou do outro lado e não necessariamente que não seja a mulher com quem ele transou e ficou grávida dele acho que a gente sai dessa de fato dessa categoria de papai, mamãe e filhinho mas ele tem que apontar para aquilo que causa o desejo dele e eu acho que o quadro da sexuação pode ajudar bastante disso então o seminário 22 é onde tem essa formulação de Lacan sobre o pai e a pai versão e o seminário 23 o Daniel coloca como dois momentos aí do pai sintoma com H eu fiquei me perguntando já que você fez essa separação até que ponto é uma separação ou se a concepção do seminário 22 leva a concepção do seminário 23 no sentido não são separados já que no seminário 22 o Lacan também fala que é com o objeto A que se faz o nó que está lá no centro articulando os três registros então é é uma questão que eu tenho que eu gostaria de se vocês quisessem dizer se se trata de uma concepção diferente ou se é a mesma que é com o objeto A que cada um pode fazer a filha para a eleição Exatamente retomando o que é possível retomar a questão dessa proposição dos três laços desenlaçados que o Lacan é muito claro no seminário 22 numa determinada aula dizendo que eles são separados e que cada parletre girando em círculo como os três nós giram em círculo sem saber o que é o que faz a relação sexual portanto a questão do perversão fica explicitada eu acho eu acho que a conferência da Marina foi muito esclarecedora nesse sentido porque ela trouxe casos de perversão e que por isso horrorizam o que explicita o gozo então o que o grande elemento de passagem do pai simbólico eminentemente simbólico morto universal para o pai vivo é a presença do gozo a pulsão e que em vários momentos é um estado absolutamente puro e observa aquilo que deveria estar fora da cena está na cena então enfim a questão é toda relativa a como é que faz o laço entre homem e mulher ele é claríssimo nessa aula do seminário 22 em que ele diz que giram em círculo tanto quando é e assim giram sozinhos portanto eles são desenlaçados homem e mulher também giram em círculo sem saber o que é que faz a relação sexual o gozo é o que amava na verdade nesse sentido com o efeito diz que a gente está falando a pergunta sempre aparece se temos mais aparece mais hoje no contemporâneo a violência do pai por isso que eu até coloquei a loucura do pai também a gente pode abordar nesse sentido por exemplo contra os próprios filhos sempre existiu está mais desnudado qual é a consequência e o erotismo infantil toda a questão também que a Bruce trabalha do fantasma como uma vitimização identificação que traz o fantasma na neurose por exemplo uma vitimização a criança ser batida bate-se numa criança as três derivações do verbo então enfim só para pensar que se a gente for considerar no contemporâneo um aumento de casos de violência contra a criança do que a gente está falando é mas eu acho essa passagem do pai simbólico eminentemente simbólico universal para esse imorto porque é exatamente sem sem a força de nome da punção e a presença do gozo talvez minha versão é menos observa minha versão é menos observa porque é menos observa porque assim eu estou me baseando no fato de qualquer relação do ponto de vista da teoria da sensuação em relação do homem com a mulher é baseado em um elemento perverso que é fetiche tem sempre uma relação com o objeto então assim é aquela própria fórmula da sensuação S dirigido a A que é perversamente orientada é sempre um fetiche que não precisa ser um louco varrido não precisa ser um psicopata é o fato que qualquer pai está vinculado qualquer pai está vinculado a uma mulher com causa do desejo e tem um elemento fetiche mas o fantasma também exatamente por isso é nesse sentido é nesse sentido que eu achei que a conferência eu achei muito interessante na conferência da Mariana do Júcio aqui como ela citou dois casos de perversão quer dizer para além dessa articulação que a gente faz evidentemente o fantasma é perverso sempre em relação ao objeto isso talvez seja essa questão contemporânea de explicitação do gozo explicitação do gozo é explicitação do gozo tornando obra o seno o seno aquele que devia estar fora da sena está na sena mas o gozo é o que é o gozo tomando uma parte da pergunta eu não diferenciei dois momentos na conferência não sei se eu falei sem perceber mas nesse momento do joice eu estou entendendo que aí as amarrações que na neurose se fazem pelo nome de pai amarração se faz aqui na neurose tem um elemento um quarto elemento que junta porque todos os seres humanos não conseguem estabelecer a relação sexual e sempre alguma coisa que vai juntando na neurose temos o nome do pai e na psicose chilemeliana temos o pai você falou como um sintoma e uma mulher como causa do desejo então esses são os dois então mas aí não estou destobrando no mesmo momento ele toma isso ele fala no seminário 22 você também fala no seminário 23 é um momento que vai da encarnação do pai como um sintoma que permite juntar de novo o significante o uso uma possibilidade de fazer essa junção para o pai encarnado numa figura viva eu acho que é que não é propriamente duas versões aliás eu pus como duas versões eu pus lá porque é um momento que não fica só como o sintoma mas vai diretamente ao vivo do pai então é um pouco a localização disso não sei se é uma nova versão pode funcionar como sintoma na medida que ele faz para o neurótico uma amarração e na psicose se faria de um outro jeito fora desse registro com essas variações de amarração por outras formas mas enfim acho que vai da função para a encarnação com o homem eu gostaria de complementar a questão do pai perversamente orientado pensando que ele faz uma transmissão esse pai vivo ele transmite ele transmite o pecado ele transmite essa perversão o gozo eu ia falar exatamente disso é só isso por isso é que tem que de alguma maneira imaginarizar essa história do pai a mulher que ele deseja e o filho para o qual será transmitida a possibilidade do mundo bom agradeço a Ariel e a Veridiana e a todos pela presença e também e também que ele a